Futebol 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 a Aferro AFA, nós organizamos tudo a Aferro AFA, Réansport é a equipe local e nós é a equipe visita, nos lois, a equipe visita, é ela que prende o banco à direita, então automaticamente eu sou uma equipe visita, eu saí, eu fui para o banco à direita, então há uma erro de Aferro AFA, normalmente é uma questão de organização, não é nós, mas nós, para não perder a finalidade e uma questão de fair play, nós escolhemos de rejoindre o banco à esquerda, mas nós, nós não tivemos a dor, há de lei, houve uma reunião técnica e nós aplicamos a lei, mas de massa, houve um problema de organização, mas nós, nós não queríamos cagar essa fete, então nós achamos que vamos a ir para o banco, e nós jogamos a finalidade. Como você disse, o Bira é positivo, mas você vai entrar na competição, na competição, na competição da KF, há algumas rimeiras de jogadores que vão chegar, você está assistindo? Vamos analisar nossa situação, vamos analisar os resultados e fazer um bom diagnóstico e seguramente, na próxima semana, há recrutamento para trabalhar e fazer uma boa preparação para a Champions League, porque estamos indo longe da Champions League esta E a para o objetivo o chegar no grupo stage. Obrigado. Meu nome é Alba Ben Moussa. Nosso time de agradecer a todos os campeões do campeão. E nos últimos anos, nos últimos anos, nos últimos anos, os campeões do campeão. Nosso time de agradecer a todos os campeões do campeão do campeão do campeão do campeão. Obrigado.